1, 2, 3 Hoje eu vou te amar Hoje eu vou te amar Vou entrar com você E saiba te procurar O amor não foi feito Pra se desprecer O amor 100% Foi eu e me dame E morreu de mim 21, 3, 3 Você também engaged Houve um jovem também Vamos curtir a noite E eu Juntinhos eu lembrei Olha agora que você Veja as estrelas Você é mais velha Eu não vou dormir, eu quero ver Eu quero ouvir você E desta noite com você Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir O meu cantinho do céu Fazer de tudo pra ganhar seu coração E desta noite com você Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir O meu cantinho do céu Fazer de tudo pra ganhar seu coração O seu paixão não joga mais Eu quero te ouvir 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 Vamos curtir a noite Juntilas, meu Olha a hora do céu Que noitada de nós E vejo as estrelas Nesta noite, caralho Você é uma estrela Eu vou dormir, eu quero beber Eu quero ouvir você E nesta noite com você Eu quero estar Você é uma peda de uma carinha Eu quero cantir o outro Seu pra fazer de tudo Pra ver o seu coração E nesta noite com você Eu quero estar Você é uma peda de uma carinha Eu quero cantir o outro Seu pra fazer de tudo Eu quero cantir o outro E nesta noite com você Você é uma peda de uma carinha Eu quero cantir o outro Eu quero cantir o outro O meu cantinho do seu tom, fazer de tudo pra ganhar seu coração. E eu, e eu, e eu. E eu, e eu, e eu.